O Grupo Gazeta de Comunicação abriu as inscrições para o 17º Prêmio Jovem Talento. Este prêmio é de extrema importância para o mercado publicitário, tendo em vista que os jovens que participarão hoje estarão futuramente no mercado de trabalho. O tema é corrupção, um dos assuntos mais abordados atualmente pelo jornalismo brasileiro. O prêmio é pioneiro em Mato Grosso e visa dar oportunidade para estudantes do curso de publicidade e propaganda das universidades públicas e privadas de mostrar não só a criatividade, como também abrir espaço no disputado mercado publicitário. As inscrições vão até o dia 30 de abril. A inscrição é bem simples. A gente deixou a ficha de inscrição, que contém o regulamento, nas coordenações dos cursos, e eles podem procurar as coordenações, buscar esse material, fazer as inscrições de peças, no caso são duas peças, para poder participar. E também tem o regulamento no site, gazetadigital.com.br, onde o aluno pode ter acesso também ao regulamento e a ficha de inscrição. Promovido pelo Grupo Gazeta de Comunicação, o 17º Prêmio ao Jovem Talento vai abordar esse ano um tema que se tornou uma das principais discussões do país, a corrupção. A gente está mais vendo nas mídias hoje em dia que é a questão da corrupção, né? E a gente está tentando, com jovem talento, educar a sociedade, buscar a educação social com relação à corrupção. As campanhas devem ser produzidas para veicular em rádio, TV, jornal e internet. Os vencedores de cada categoria serão escolhidos por um júri formado por cinco publicitários. A campanha vencedora será divulgada nos veículos de comunicação do Grupo Gazeta. A partir da premiação, que vai acontecer no dia 12 de junho, no 20º Prêmio Gazeta de Comunicação, as peças vão ser veiculadas no Grupo Gazeta, em todos os veículos, jornal, rádio e TV. E eles vão poder, esse ano, participar com o digital, né? O digital, aproveitando o Gazeta Digital, eles vão participar com o banner, falando um pouco da corrupção também. A premiação será entregue durante o 20º Prêmio Gazeta. Considerado o Oscar da Propaganda em Mato Grosso. A cerimônia será no dia 12 de junho.